No vídeo de hoje, quero falar com uma linguagem bem simples sobre níveis de escrita. Você sabia que a criança faz hipóteses de escrita? Existem níveis de escrita? Sabe quais são? São quatro! Pré-silábico, silábico sem valor sonoro e com valor sonoro, silábico alfabético, que é uma transição, e o alfabético. Vamos conhecer? Primeiro é o pré-silábico. Ele faz rabisco primeiro, ele tá conhecendo as letras, é ali na educação infantil, onde tu pede pra uma criança nessa fase escrever uma palavra, e ela escreve um monte de letra aleatória. Essa é a fase pré-silábica, ela não tem relação nenhuma com valor sonoro, representação do som das letras, nenhuma. Então, ela coloca só o traçado da letra que ela conhece. Então, esse é o 1, pré-silábico. Dois, silábico. Nós temos sem valor sonoro e com valor sonoro. Silábico é, a criança sabe que a palavra, ela é formada por sílabas. Então, se eu peço pra ela escrever boneca, silábico sem valor sonoro, ela vai colocar três letras pra representar cada sílaba, mas nenhuma tem relação com som. Então, pro pedacinho bo de boneca, ela coloca M, vamos supor. Pra bo, né. Pro pedacinho né, ela coloca O. E pro pedacinho K, ela coloca P. Qualquer letra aleatória sem representação do som. Bom, mas ela sabe que são três pedacinhos, então ela representa por três letras sem valor sonoro nenhum. Agora, se ela for silábica com valor sonoro, Então, ela vai colocar B ou O, pro pedacinho bo, pro pedacinho né, ela vai colocar o N ou a letra E. E pro K, ela vai colocar a letra C ou a letra A. Então, tem uma relação de som já, então, pra cada sílaba. Então, esse é o silábico com valor sonoro. Silábico alfabético. Então, ele já coloca algumas sílabas pra palavra. Já tem relação de sílabas. Então, vamos supor boneca, ele coloca B ou pro pedacinho B ou. No pedacinho né, ele coloca só a letra E. E no pedacinho K, ele pode até colocar K com K. K, K, A, em vez de C, A. Não tem problema, ele já tá fazendo relação do som, ele já tá montando uma sílaba certa, mas não todas as sílabas pra palavra. Então, esse é o silábico alfabético. Ele está em transição. Ele tá passando do silábico para o alfabético. Então, ele é silábico alfabético. O quarto nível é o nível alfabético. O que que é o alfabético? O alfabético, ele já manipula o som das letras. Ele consegue escrever, mas não ortograficamente correto. Então, como ele fala, ele escreve só relacionando o som. Então, se ele fala leite, ele não vai escrever leite, ele vai escrever leite. Se ele fala tomate, ele não vai escrever tomate. Ele vai escrever tomate. Se uma palavra é com CH, ou com X, ou com SS, C cedilha, ele relaciona só o som e não ortograficamente, como aquela palavra é escrita. E esse é o nível alfabético. A ortografia, ela é depois que passar por esse nível alfabético. Certo? Então, o nível alfabético, ele já manipula o som das letras, relacionando o som com o que ele fala, mas não ortograficamente correto. Esses são os quatro níveis de escrita, hipóteses de escrita, né? O pré-silábico, o silábico com valor sonoro e sem valor sonoro, o silábico alfabético e o alfabético. Esses são os quatro níveis em qual nível a criança que você está trabalhando está. Porque existem atividades para desenvolver cada nível. E isso é assunto para um próximo vídeo. Se você gostou, curte, compartilha, ativa o sininho para receber notificações dos vídeos novos. Me segue lá nas redes sociais, meu Instagram, Casa do Aprender Profinágida. Lá tem material complementar para desenvolver a aprendizagem das crianças. E toda quarta-feira, meio-dia, tem vídeo novo aqui nesse canal para vocês. Tá bom? Um beijo! Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho